Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Sempre muito bom estar aqui com você em cada um dos programas Cabeça Pra Cima. Uma delícia poder conversar sobre temas que muitas vezes você mesmo pede para que a gente trabalhe ele aqui, porque são temas que fazem diferença no nosso dia a dia. É fundamental ter a sua companhia, ter o seu feedback e isso tem sido muito gostoso de receber. Abençoar vidas é a nossa missão e saber que isso tem acontecido em relação a você é mais do que precioso. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua companhia, não apenas no Cabeça Pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Quero agradecer também, como sempre, ao nosso querido Semeador de Boas Novas, você que nos ajuda a abençoar vidas, que nos ajuda a estar no ar 24 horas por dia, aqui, transmitindo Jesus. Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema super importante. Vamos falar, na verdade, sobre um sentimento, um sentimento que muitas vezes nos tira do sério, nos joga pra baixo, nos faz assim, até nos sentirmos oprimidos. Ele vem quando a gente tem aquela sensação de que fez alguma coisa que não devia ter feito, ou então o inverso, né, que a gente não fez alguma coisa que devia ter feito. É, sabe do que eu tô falando? Pois é, tô falando da culpa. Mas por que a gente sente culpa? Como é que ela aparece? Como a gente pode lidar com esse sentimento? E mais importante, como a gente pode se livrar dele? É a nossa reflexão de hoje. O peso da culpa é o nosso tema. Começamos com o nosso informativo. Qualquer pessoa que já tenha sentido culpa, ou seja, todo mundo, sabe que esse sentimento pode causar muito sofrimento, impedi-lo de curtir a vida. O sentimento de culpa pode ser útil e essencial, sem dúvida alguma. Pode nos levar a avaliar nossos pensamentos e ações, funcionando como um sistema de freios e equilíbrios morais. Mas, quando ele toma conta de nós, qualquer passo em falso pode desencadear dúvidas ao seu próprio respeito. Um estudo da Universidade de Manchester constatou que as pessoas que estão ou estavam com depressão apresentam reação de culpa aumentada. Para as pessoas que já tiveram depressão, o sentimento de culpa está menos associado ao conhecimento de comportamentos socialmente aceitáveis do que está no caso de indivíduos não deprimidos. Ou seja, os indivíduos com depressão podem se culpar excessivamente de uma maneira que não é voltada à busca de soluções. Pois é, né? O peso da culpa, algo que a gente precisa efetivamente refletir sobre isso. Muitas vezes nós nos sentimos culpados desnecessariamente. Outras vezes, olha só, o pessoal vai já me chamar a atenção aqui, né? Porque será que a gente se sente culpado desnecessariamente? Gente, vamos falar sobre esse tema. Vamos conversar com quem entende da história, não é mesmo? Para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a Laiara Guiara, ela que é psicóloga clínica, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, que agradeço a oportunidade de estar aqui. Isso aí. Você já sente o culpa? Já, e eu interpreto que é uma questão boa de sentir, porque a gente amadurece a partir do sentimento de culpa também. Opa, olha só, viu? A gente sempre tem uma coisa nova, né? Um novo olhar sobre todas as questões. Também conosco hoje, o querido Jairo Carioca, vocês já o conhecem, pastor e psicanalista. Não podia não ter você aqui hoje, né, Jairo? É o psicanalista que começou a estudar essa coisa toda, né? É um prazer muito grande estar aqui, tá, Celeste? O Cabeça Pra Cima faz parte do meu dia a dia, né? Eu gosto muito desse programa. O nosso Rodrigo, ele fala que esse sentimento foi o sentimento civilizatório do ser humano. Foi a culpa que nos tirou dos bosques, como ele fala. Estávamos todos urrando os bosques e o sentimento de culpa nos tirou de lá. Então, vamos falar sobre isso, né? É, estávamos no jardim? É, começou lá, né? Pois é, né? Começou lá, tá certo. Mas antes da gente começar mesmo a conversar aqui, quero apresentar para vocês também o querido pastor Davi Antunes, ele que é pastor e também jornalista. Muitíssimo obrigado por voltar aqui com a gente, pastor. Prazer todo meu. E, como a senhora disse, né, a culpa, quem é que não tem esse sentimento? Todos nós temos, não importa se é pastor, que for, sempre temos, mas como já foi dito pela doutora, nos traz um grande crescimento, uma experiência para nunca mais voltarmos a fazer o mesmo. Aham, bacana, é isso aí, né? Porque a gente fala em culpa, a culpa como efetivamente algo que pode derrubar uma pessoa, né? Mas me chamou até a atenção, porque o Mário ali no informativo, ele diz isso. Começou de uma forma até engraçada, né? Ele diz a culpa é que, como é que ele falou, algumas pessoas, tipo, todo mundo tem, né? Todo mundo tem, sente culpa? Todo mundo sente culpa? É, a psicanálise, ela vai pontuar que sim, né? Quando o Freud escreveu Totem Tabu, ele vai pontuar sobre a culpa surgindo desde o nascimento, né, da criança. Então, a culpa em relação, voltando lá para o bebezinho, né, quando ele chora e a mãe não está presente, e aí cadê o seio materno, né? Cadê o acalento? A mãe não está ali presente, e aí ele começa a introjetar aquele sentimento de ausência, como se ele tivesse feito alguma coisa que tivesse ausentado a mãe. Então, se você já tem isso lá no bebezinho, aí a criança cresce, né? E aí vem o sentimento de culpa, né? E aí vem a coisa de... A própria culpa sendo instrumentalizada pelos pais como jeito de fazer os filhos refletirem, né? Você errou. Ah, mãe, não foi eu, foi você. Vai lá pensar sobre isso. Quer dizer, usando a culpa como sentimento, né, como um instrumento de reflexão, até porque é ela que vai gerar no sujeito responsabilidade. Porque só quando ele se sente, de fato, culpado, é que ele vai refletir sobre o erro dele. Se não há culpa, não há erro, Celeste. E isso vai crescendo com a criança e se torna adolescente. Aí, na adolescência, a gente tem mais implicações. Eu acho freudiano demais essa história. É, mas eu sou freudiana. Eu sei. Eu sei. Mas isso, né, quer dizer, então todas as pessoas têm culpa, porque já é dentro de um processo natural. Mas a religião, ela fortalece esse sentimento de culpa? Muitas vezes, né, a história, a questão do pecado, ela fortalece esse sentimento de culpa? Sim, ela fortalece porque ela alerta, ela avisa a pessoa que o que é o pecado? É o alvo, né? E muitas das vezes as pessoas não sabem. E quando ela entra, no caso de uma igreja, né, então ela vem e ouve aquela palavra, meu Deus, eu faço isso, eu faço isso. E ela começa com aquele sentimento de culpa. Até ela vir a ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que é maravilhoso, que Ele tira todos os nossos pecados, né, todas as nossas culpas, né, e leva sobre Ele. E Jesus Cristo é o único que pode realmente arrancar todo esse sentimento de um ser humano. É interessante, né? Não, daqui a pouco eu volto, eu vou para essa questão, porque Ele pode arrancar, mas Ele não faz isso assim, Ele chega lá e arranca, né? Não, tem eu de gabirte, né? Tem toda uma interação, tem todo um caminho de vontade, tem todo um processo aí, né? Que a gente tem que participar dele, tem que participar. Sim, perfeitamente. Efetivamente. Mas tem isso, a gente está falando da culpa, está falando desse processo que muitas vezes derruba, mas a nossa psicóloga, a Layara, aqui já falou, nem sempre a culpa é ruim. É, o grande desafio, eu enxergo, é a gente conseguir utilizar a culpa de forma a crescer com ela. Porque se eu utilizo a culpa o tempo inteiro para ficar me recriminando, criando remorsos, eu utilizo ela de uma forma disfuncional. E aí eu posso, futuramente, desenvolver alguns tipos de transtornos. Então, se eu tenho, se eu identifico no meu dia a dia que eu fiz uma escolha errada, uma escolha equivocada, diante de uma situação, e eu começo a avaliar que naquela situação eu não fui tão bem, eu começo a criar um processamento mental de que, o que eu posso fazer diante daquela situação? Como é que eu posso alterar esse sentimento? Como é que eu posso? Se eu errei, tudo bem. Todo mundo aqui é passível de erro, como a gente está falando o tempo inteiro. Só erra quem faz, né? Errar é humano. Exatamente. Então, o primeiro passo é entender isso e aceitar isso como parte da vida. Eu não posso querer o tempo inteiro acertar, eu não posso o tempo todo tentar controlar essas situações. Então, eu preciso, a primeiro ponto, me perdoar. Eu preciso entender dessa forma e utilizar a culpa aí como amadurecimento. Bacana, bacana. Então, assim, só para a gente entender, a culpa, ela nem sempre é uma coisa negativa. Na verdade, ela não é vista pela psicologia como um sentimento negativo. Até porque, como a gente já viu, é um sentimento que faz parte do sujeito desde o momento que ele nasce. Agora, como você instrumentaliza esse sentimento é que vai dar o tom de negativo ou de positivo, né? Se ele produz reflexão, se ele faz com que você tenha responsabilidade, você só se sente responsável. A partir do momento que você toma aquilo para si, ou seja, no momento que você abraça, né? O momento é que de uma certa maneira você se sente, e aí entra o Nelson Rodrigues, você se sente culpado, né? Então, a culpa vai trazer reflexão. E é interessante, Celeste, que a culpa, ela está dentro do pacote da gratidão, né? A culpa faz com que você se sinta agradecido, faz você voltar para dizer obrigado. Então, o sentimento de culpa não é um sentimento ruim. Ruim é o peso da culpa. É quando você, como o Mário disse bem claro no informativo, é quando você potencializa esse sentimento de tal maneira que não consegue mais respirar. E aí ele fala de um grupo de pessoas, que são os depressivos, que potencializa esse sentimento de tal maneira que coíbem o próprio atendimento. Aí sim, esse é o problema, o peso. Quando o pastor Davi estava falando sobre Jesus, é muito interessante, porque de uma certa maneira o discurso bíblico é, eu te darei um fardo mais leve, alguma coisa mais leve. E aí Jesus fala sobre, mais leve não é ausência. Ainda tem alguma coisinha aí, só que um fardo mais leve. Verdade. Então, é retirar o peso, né? Talvez a gente pudesse tentar aqui, porque eu fiquei curiosa com uma questão. A gente fala, né? A culpa, a culpa é quando, é isso, né? Quando a gente, eu me dei conta de que, se é que a gente pode colocar, eu me dei conta de que eu fiz algo que eu não devia ter feito. Isso. Ou eu não fiz algo que eu devia ter feito. Isso também gera... Que deixou de fazer, né? Que a gente está falando de culpa. Mas qual é o limite entre, por exemplo, culpa, né? Essa coisa de que a gente, ai caramba, é culpa ou a gente simplesmente se dá conta do erro? Ou o mais leve sentimento, ou essa percepção de que a gente errou, isso já é o processo de culpa, já é a culpa. É interessante que, até na Bíblia, nós vemos a situação com Davi, em vários momentos, mas no Salmo 32, ele disse, Enquanto eu me encalei, envelheci nos meus ossos, que é que a culpa, às vezes, ela traz um peso, como o doutor Jário acabou de citar, que traz até doença para as pessoas, chamadas doenças da alma, né? E somente quando ele teve aquele arrependimento, aquele sentimento de culpa, que através daquele sentimento que ele tinha, houve ali um óbito, né? Houve adultério e ele carregava aquilo sobre ele. E até o momento que veio a confessão de se abrir, tem alguém para falar, que no caso foi o sacerdote, né? Quando chegou até ele, e ele se arrependeu, então ali houve aquele tirado, aquele fardo que estava sobre a vida dele. Então, isso e hoje, dentro das igrejas, é a mesma coisa. Nós encontramos, não somente quem veio para Jesus, como a senhora disse, bem certo, não acabou. Não, ali é um processo, é de degrau em degrau. Que elas vão subindo e nós deparamos com pessoas, até pastores, que às vezes têm sentimento de culpa por ter feito ou ter deixado de fazer alguma coisa. Verdade, até porque pastores são homens, né? Justamente. Eu diria um homem como outro qualquer, com uma missão especial, mas é um homem como outro qualquer. Somos cheios de trabalho, né? Fadado, inclusive, a cometer erros maiores, porque lida com o maior número de pessoas, né? Exatamente, exatamente. Mas, então, assim, a gente pode entender que esse processo, a gente vai chamar de culpa quando o processo, a percepção do erro incomoda, porque tem gente que não está nem aí. Ah, tá bom, dane-se, foi, fiz mesmo, não era para fazer, mas fiz mesmo, dane-se. E acabou, e nem sente, ele percebe o erro, mas ele não sente, não está nem aí. Aí, essa pessoa não tem culpa, nesse caso, essa pessoa não teve culpa? Na verdade, você tem uma ausência de desconscientização. Você falou assim, ele percebe o erro, nem ele, ele não percebe o erro, ele não vê que ele errou. Você só consegue ter culpa quando você se conscientiza do erro. Quando você não se conscientiza, você não se percebe errado, isso não gera culpa. Você vai dormir tranquilamente, porque você não consegue enxergar que você errou ali. Isso tem a ver com vários processos, como a gente estava falando aqui. No processo da infância, no processo de crescimento, são os pais os responsáveis por criar alguns desses sentimentos dentro de nós. Então, se eu tenho um pai ou uma mãe, por exemplo, que é muito presente na minha vida, o Inicote vai chamar isso especificamente, ele está falando sobre a mãe ruim. O que é a mãe ruim? É a mãe em excesso? É aquela que não permite que o seu filho erre, que o seu filho caia? É aquela que está o tempo todo? Ela vai gerar um tipo de comportamento na criança, onde ela nunca vai assumir seus erros, porque sempre teve uma mãe ou um pai que foi ali e fez. Então, cresce sem essa consciência de erro. Entendeu? Um dia, isso vai dar ruim. Outro problema, como eu falei, é na adolescência. É normal na adolescência os sentimentos estarem muito potencializados. Um dos sentimentos potencializados na adolescência é o sentimento de raiva. Então, quando o pai toma o celular, a mãe toma o celular da criança, ou coloca de castigo, é normal na criança naquele momento virar para o pai e para a mãe e gritar, eu odeio vocês. Isso é normal. Só que, às vezes, o pai ou a mãe pega aquilo para si e guarda aquilo e fala, não admita uma filha, um filho que eu botei no mundo, dizer isso para mim e tal. E isso acaba criando, tanto na criança por ter dito isso, como na mãe ou no pai, porque é um adulto que também tem problemas, não consegue assimilar isso, acaba criando um sentimento de culpa, inviabilizando o diálogo entre eles. O problema da culpa, Celeste, é como o Mário disse bem claro, é quando inviabiliza... Então, não conta agora, não. Não conta agora, não, qual é o problema da culpa que eu quero falar sobre o problema da culpa. Eu quero falar sobre o problema da culpa no próximo bloco. Tem essa questão, muitas vezes a gente, no momento de raiva, no momento de pavio curto, a gente perde a cabeça e faz coisas que não devia fazer. E aí, depois, isso pode efetivamente vir a ser um problema. O que nos leva à nossa segunda grande questão? Como lidar com a culpa? Como é que a gente faz com esse negócio? Mas vamos para o intervalo, a gente volta já já. Vamos lá. Isso aí, você já se sentiu culpado? Assim, ao se sentir culpado, você conseguiu dar o passo seguinte, em frente, resolver a situação ou você guardou essa culpa? Você guardou essa mágoa, esse remorso, essa situação? E aí, o que aconteceu? Quais foram as consequências dessa questão da culpa? Eu acho que era disso que eu queria falar um pouquinho agora com vocês. Quais são as consequências? Quando uma pessoa, ela tem esse crivo de dizer, errei, como o Jairo está usando hoje aqui, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Errei. E agora? Quais são as consequências para uma pessoa que guarda a culpa, que começa a remoer esse processo todo? Então, se eu, como você está falando, me sentir culpada, então eu vou, desde uma situação, eu vou trabalhar aquela possibilidade ali de melhorar a situação. Então, isso primeiro é uma conversa comigo. Eu preciso entender ali onde foi que eu errei. Identifiquei que o eu realmente é real, como é que eu trabalho isso? Porque se eu fico remoendo a situação com esse remorso, isso me incapacita de aprender. E aí, a experiência da culpa, na forma positiva, a gente precisa trabalhar isso para que os erros não aconteçam novamente. E aí, eu amadureço com ele. A partir do momento que eu utilizo isso para ficar remoendo, eu fico presa a uma situação e eu não consigo crescer com aquilo. Eu fico presa no passado e eu não consigo criar formas de utilizar aquilo para o meu bem. E aí, isso gera um problema muito maior para a pessoa, né? A culpa pode gerar doenças, doenças físicas, doenças emocionais? Os gregos, eles tinham um símbolo muito interessante para alguma coisa que não era resolvida ou que você não sabia qual era o final daquilo, que era o oróbulo, né? A cobra que engole o próprio rabo. Então, a culpa, ela é esse oróbulo. Ela é esse símbolo de uma coisa, como a Layara falou aqui bem claro, de uma coisa não resolvida e que eu não consigo sair de dentro disso. Se eu não consigo sair de dentro desse sentimento, eu estou dentro de um labirinto. Esse labirinto vai acontecer o que o pastor Davi diz. Vai trazer adoecimentos na minha alma. Eu vou somatizar esse sentimento ruim dentro de mim, porque, de verdade seja dita, a culpa traz gosto amarro na boca, né? E ela traz alguns sentimentos muito ruins. Por exemplo, uma das coisas é a vingança, desejo de vingança. Só busca vingança numa situação em que você se sente, de uma certa maneira ali, frustrado naquilo. Aquilo gera culpa, né? Um relacionamento, por exemplo, onde a pessoa acha que investiu demais e não teve o retorno do investimento, investimento, ela se sente culpada por ter permitido com que o outro tivesse feito aquela atitude com ela. E aí o amor impede com que ela odeie o outro, ela vai odiar quem? Ela mesma. Então ela vai introjetar a culpa. Então a culpa é um sentimento de introjeção. É algo dentro de si, não resolvido. Aí entra no que o Mário falou. A culpa é um sentimento que não permite que você busque solução. Se você não enfrentar o problema, não encarar o erro, você começa a ficar aí com essa coisa da figura da cobra, engolindo o próprio rabo, não consegue sair do serco vicioso. E você efetivamente não caminha e começa a ter uma vida, uma vida ruim, uma vida onde você não se sente feliz, você se sente preso mesmo, né? É impressionante. Você deixa de se amar, você deixa de conviver, isso afeta as tuas relações. O Mário trouxe uma questão, Celeste, que eu acho muito interessante a gente falar, que ele falou especificamente da questão dos depressivos. Todo depressivo tem dentro de si o sentimento de culpa potencializado. Uau! Isso é forte. Mas é a realidade. Mas é a realidade. E uma doença que leva à morte, que leva a óbito. Se não buscar, exato, que leva ao suicídio. Embora nem toda depressão seja por conta de culpa, né? Sim, sim, claro que não. Mas a culpa é um dos fatores aí causadores, potencializadores. Epa! Trava a língua. Trava a língua. Efetivamente. Exatamente. De depressão e dessa questão toda. Pastor, religião. Religião. Porque a gente fala isso, né? A questão do pecado como causador de culpa. É, mas assim, o evangelho, ele não promove culpa. Mas a religião, sim, não é? Verdade. Eita. Eu costumo até dizer que a religião, né? Vendo a religião, né? É o homem olhando para Deus, o homem tentando se aproximar de Deus. Enquanto o evangelho do Senhor Jesus Cristo é ele vindo de encontro ao homem. Por isso que ele diz no milésimo capítulo da Bíblia, né? Que é João 3. Que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Jair, até o Dr. Jair comentou uma coisa muito, que às vezes nem em toda a culpa, a depressão não é só da culpa. A depressão também envolve, às vezes, o ambiente, como é que a pessoa está, o estado emocional dela, se ela vive. Se é uma pessoa que vive só, ela até é mais propícia, né? Se se tornar uma pessoa depressiva, de acordo com o ambiente. Por que que até os países, até 90, a Suíça, ganhava em termos de suicídio depressivo. Porque os países nós não tem pouco sol, né? Então, isso também gera, é incrível que pareça. E dentro da religião, como ele falou aqui, até sobre a culpa, Davi, o primeiro pecado dele, ele olhou para a mulher se banhando, adulterou. Mas depois, aquilo gerou uma culpa nele. E ele querendo tirar aquela culpa, ele tentou transferir para o marido, que ela viu que ela engravidou. E viu que o camarada não se deitava com a esposa. O que que ele fez? Cometeu um outro erro, né? Que mandaram ir para a guerra à frente e cometeu ali um homicídio. E aquilo gerou dentro dele um grande conflito, que depois veio ele mesmo se declarar, poxa, meus ossos estão se envelhecendo, eu tenho que confessar isto. E foi quando o profeta veio até ele, né? E naturalmente ali ele também não confessou. Foi revelado ao profeta e devido ao aperto do profeta que ele se abriu e confessou os seus pecados. Um divã ali, né? Pois é, mas olha só, queria dizer uma coisa para você, porque quando a gente ouve falar sobre Davi, a gente normalmente vai ser confrontado com essa história do pecado, do adultério, do crime cometido por ele, né? Mas quando a gente até levanta a questão da religião e do evangelho de Cristo, é porque no fim das contas, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Justamente. Deus amava profundamente a Davi. E Davi retribuiu isso, né? Quando ele aprendeu, né? Quando ele conseguiu aprender, quando ele conseguiu superar essas amarras todas, ele conseguiu ser pleno, né? Vivendo uma relação nessa busca de Deus. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele ressignifica, né? Ele ressignifica a culpa. Quando você ressignifica a culpa, você fica livre daquilo, né? A proposta do evangelho, você deixou bem claro, a proposta do evangelho de Jesus é exatamente isso, né? Vinde após mim todos os vários que estão cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados de quê? Do medo, da culpa, da raiva, do ódio. Então, a gente carrega a intolerância, a gente carrega isso tudo dentro da gente. Então, você disse uma coisa bem clara. Uma coisa é o evangelho de Jesus, outra coisa é a igreja, né? A instrumentalização do poder, Foucault vai falar sobre isso, né? É um sentimento que instrumentaliza o sujeito, né? Cria, amarra, é um instrumento de opressão. Então, assim, se você pergunta assim, já era a igreja, usou isso? Claro que usa. Usa isso e usa isso de forma excelente, né? Porque você aprende no seminário teológico, só teologia, mas só depois de amar teologia. Então, primeiro você ensina o sujeito a sentir culpa, para depois trazer a salvação. E quando Jesus não trouxe nada disso, que Jesus trouxe, foi o seguinte, você está cansado, você está sobrecarregado, eu estou aqui. É o amor, é o evangelho. Então, assim, qual é o remédio para a culpa? É o amor. Só se liberta da culpa quem ama. E essa relação que o pai estabelece com a gente, que o senhor estabelece com a gente, é efetivamente o processo que vai permitir que a gente seja curado de qualquer culpa. Exatamente, curado dentro de nós. Em qualquer relação, né? Na relação pai-filho, na relação marido-mulher, na relação entre amigos, etc. A senhora disse uma coisa bem certa aí, que depois ele se tornou segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu. Exatamente. E depois de tanta queda, ele escreveu mais na frente, o segredo para nós não viermos, assim, não está caindo toda hora. Ele falou, Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quer dizer, somente o poder da palavra. Quando nós fazemos isso diariamente, é que vai nos mostrar o caminho, a direção que devemos seguir. E em comunhão, também, como ele fazia muito, orava ao Senhor, como está escrito também, né? Ele aprendeu a orar mais, várias vezes ao dia, e a hora que era um chefe de uma nação, né? E, Senhor, eu vou esconder a tua palavra no meu coração. Quando nós lemos, a palavra está nos alertando, nos fortalecendo, nos libertando e nos avivando, justamente para nós não voltarmos a cometer erros. Eu fico pensando que essa coisa, assim, né? O significado de esconder a tua palavra no meu coração. Quer dizer, o meu coração, ele entendeu, ele compreendeu aquilo que tu queres para mim, né? A tua palavra é boa para mim, os teus ensinamentos são bons para mim. E eles estão tão dentro do meu coração, que aquilo que eu faço no meu dia a dia, reflete a tua palavra. As minhas ações, elas serão de acordo com a tua palavra. A minha relação com o outro vai ser de acordo com a tua palavra. A minha ética, né? No trabalho, na vida, etc., vai ser de acordo com a tua palavra. E aí, muda tudo, né? Aí, muda tudo. Aí, quem sabe, a gente pode competir com Davi, se tornando também homens e mulheres, segundo o coração de Cristo. Aí, a gente já não está falando mais de igreja, a gente passa a falar de ética, né? É isso aí. Que é isso, a proposta de Cristo é a proposta de uma ética. Celeste, a questão dos pais também, eu tinha tocado no assunto da relação dos pais e filhos, e filhos e pais. E tem uma coisa que me vem à mente agora, quando Freud escreve para os pais, ele diz o seguinte, uma mãe pedindo conselho a Freud, por não estar sabendo ser uma mãe eficiente. Freud diz assim, nesse quesito de ser pai e mãe, sempre cometeremos falhas. Então, esse sentimento de culpa que muitas vezes os pais têm, eu atendi a dependência química, você sabe disso, eu ouvia muito pai e mãe dizer assim, onde foi que eu errei? Você não errou. Muitas vezes o pai e a mãe não errou, foram caminhos escolhidos pelos filhos. Então, tem muitos pais, nesse momento que está ouvindo a gente, muita mãe, que está com esse sentimento de culpa por um caminho que o filho escolheu, um caminho ruim, um caminho muitas vezes que levou à morte, e não consegue se desvencilhar disso. Então, eu preciso entender também que por mais que procuremos ser bons pais, sempre cometeremos falhas. E, Jair, eu acho que é super bacana a gente enfatizar isso que você está dizendo, porque às vezes, por esse sentimento de culpa, de onde que eu errei, agora a gente começa a super proteger, a gente começa a passar a mão na cabeça, a gente passa, a gente... Porque é como se eu fui culpada, eu fui responsável, então agora eu tenho que resolver. E aí a gente pode estar tirando a possibilidade desse outro efetivamente se erguer, se corrigir, etc. Aprender efetivamente com o seu erro, né? É muito importante a gente entender essa questão da culpa, a gente entender que ela precisa ser trabalhada, a gente entender que a culpa não é necessariamente uma coisa negativa, desde que a gente possa pegar, ver onde que a gente errou e trabalhar esse processo de verdade, né? O meu tempo já acabou, mas eu ainda vou fazer uma pergunta, porque eu queria que ela fosse feita dentro desse bloco. Nossos telespectadores estão pedindo para vocês explicarem a diferença entre culpa e remorso, por exemplo. Tem diferença? Então, o sentimento de culpa, como a gente já falou aqui, o tempo todo a gente, todo mundo passa, tem algum momento na sua vida que você se sente culpado por alguma coisa. E eu vou utilizar esse sentimento, vou aprender com ele e vou tentar não repeti-lo. O remorso, ele me mantém preso a uma culpa que é como se eu não soltasse aquilo. Eu fico presa naquela situação, me culpando o tempo inteiro, me martirizando. E aí isso diz muito da minha forma de lidar com a realidade. Isso diz muito de como eu me sinto, de como eu sou. E aí tem uma série de fatores, como o Jair falou, tem a ver com a educação, como é que você foi criado pelos seus pais, como é que isso foi passado para você. Se eu fico muito tempo preso naquela situação, me culpando, me martirizando, isso diz muito da forma como eu me enxergo. Que tipo de crenças eu tenho a respeito de mim mesma? Será que eu penso que eu sou uma pessoa incapaz de resolver situações? Será que eu me sinto uma pessoa menor do que as outras? E aí eu começo a entrar em outro processo aí que eu posso chamar de autopunição. Eu fico o tempo todo com aquele sentimento de culpa em cima de mim, isso gera uma raiva muito grande. Então todas as minhas relações sociais acabam sendo interferidas por isso, porque eu acabo me punindo. É como se eu tivesse amigos bons e aí eu me sinto tão menosprezada por mim mesma que eu prefiro ficar distante de todo mundo. E eu vou entrando num auto-sabotamento, porque eu fico o tempo todo preso naquele remorso, naquele passado de que eu não deveria ter feito aquilo, de que eu não sou uma pessoa boa. A culpa é diferente do remorso, mas o remorso é decorrente da culpa. É isso. Exatamente. Uma questão dessa ordem. Muito bem. Então vamos para o intervalo, a gente volta já já, para a gente começar a falar um pouquinho agora, como é que a gente lida com essa questão da culpa. É possível a gente se libertar desse sentimento? Como? O que a gente precisa fazer para ficar livre de culpa? Vamos lá. Aqui a gente falando de culpa, sobre o peso da culpa e é muito importante a gente entender como é que esse mecanismo acontece, o que a gente faz quando a culpa aparece, porque nós precisamos nos libertar dela de forma positiva. Porque a culpa, como a gente já viu, ela pode trazer, é um prejuízo muito grande para a nossa vida, ela pode nos impedir de crescer, ela pode deixar o nosso coração cheio de mágoa, cheio de tristeza, nos incapacitando mesmo para lidar com o outro, para ter uma vida plena e abundante. Nos impedindo de ficar de cabeça para cima, a culpa tem um peso, muitas vezes que tira a gente da rota de uma vida feliz. Nos tira às vezes a capacidade de poder olhar para Deus, de poder encará-lo, porque a gente vai ficar com vergonha. E eu volto a insistir, religião muitas vezes é mestra, muita gente anda usando isso, o pecado nos enchendo de culpa para que a gente possa ficar aí pressionado e às vezes com medo do inferno. A gente tem que ter desejo de céu, a gente tem que amar a Deus e buscá-lo em todos os momentos e não ficar carregando um saco de culpa, porque o Senhor Jesus, ele morreu na cruz para nos livrar de todos os nossos pecados. Não é isso, pastor? Verdade, como já foi dito aqui ainda há pouco, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele ainda mais diz que aquele que o ama, aquele que o serve, ele vai honrar. Então quando nós chegamos para o Senhor Jesus Cristo, e até no bloco anterior, está falando sobre a culpa e o remorso, né? Então, Davi, ele se sentia culpado e se arrependia. E qual era a diferença dele para Saúl, que só tinha remorso? Porque Davi jamais voltava a cometer aquele mesmo erro. Bacana, isso aí. Então, ele ficava, ele se arrependia e acabou. Embora, não voltava. Enquanto Saúl, não, ele tinha remorso, chorava, mas daqui a pouco estava lá perseguindo o Davi de novo, querendo matá-lo. E ele só tinha remorso que o levou a um grande orgulho na guerra e levou ao suicídio. E o próprio se matou. Então, essa é a diferença da culpa e do remorso. A Bíblia nos mostra claramente duas figuras, entre outras, mas as mais importantes, entre Saúl e Davi. E nos mostra, e aí com consequências também, mostrando consequências muito importantes, né? É bacana essa sua fala, porque a gente vê Davi, ele se sentiu culpado, se arrependeu da culpa e se restabeleceu, foi em frente e foi um homem de grande sucesso, foi um grande rei, essa questão toda. O Saúl, ele tinha remorso, ele não se arrependia. E qual foi a trajetória dele? A morte. A morte. A morte. Ele não conseguiu sair desse círculo vicioso e efetivamente acabou destruindo a sua vida. Autopunição e sabotagem são formas comuns de lidar com a culpa? Sim. Você tem um artigo escrito por Freud chamado Culpa do Sucesso, onde ele conta o mito grego, né? De um rei que se culpava por ser um rei melhor do que o pai dele. E aí todas as pessoas elogiavam. Poxa, mas você é um sucesso e tal, isso é um mito grego, né? O que é que ele faz? Pega o anel que ele havia recebido do pai de presente e joga no mar. E aí ele volta chorando porque o anel que ele gostava tanto se perdeu. Até que um dia um pescador pega um peixe, abre o peixe, o que é que ele encontra dentro do peixe? O anel do rei. Então, a autossabotagem, ela é uma certa, uma maneira do sujeito que tem culpa de se punir. Ele não se acha, é como se ele de uma certa maneira, ele não se achasse capaz de estar lidando com aquilo, de receber aquele presente, ou de receber aquele casamento, ou aquela promoção na empresa, né? Ele não se sente como se não houvesse dentro dele uma permissão para usufruir aquilo. Então, a culpa leva à autopunição. A gente vê muito isso no consultório, né, Laera? A Laera falou até de crenças, né, porque ela está trabalhando com a TCC, e a TCC fala isso, você tem que desfazer essa crença dentro do sujeito. Que crença é essa? Ele não se permite ser feliz. Ele não acredita que ele pode, que ele merece aquilo. Então, ele se sente culpado. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Sim, claro. Muito mais comum do que a gente imagina, né? Pessoas que se sabotam, que se sabotam, elas não se sentem merecedoras. Ah, não estou à altura disso, né? Isso não é para mim. E aí, vão deixando de ousar, deixando de fazer, deixando de enfrentar, e efetivamente perdem. E são crenças, né, Celeste? Acho que a Laera pode falar sobre isso, a questão da crença, né? São crenças. É, você falou muito bem sobre a culpa ser um peso, né? E tudo que a gente está falando aqui, se a gente se transforma no nosso próprio diabo, fica muito impossível de a gente viver. Porque, assim, eu posso ter relações sociais aqui fora, mas eu volto para minha casa e sou eu comigo mesma. E aí, se eu sou aquela pessoa que mais se acusa, se eu sou aquela pessoa que mais, que reforça cada vez mais os meus próprios erros, fica intolerável viver. E aí, isso vai repercutir em outras áreas da minha vida, sem dúvida alguma. Então, se eu fui educada de uma forma onde eu acho que eu sou incapaz de alcançar algumas coisas, ou que, como você falou bem, incomoda, né? Às vezes as pessoas ficam tanto tão presas nisso, como o Jair falou, não conseguem entender que são feitas para serem felizes. E aí, ficam muito tempo presas nessa situação e é tão estranho também falar isso, porque felicidade deveria ser uma coisa que, mais normal do que ter alguém no consultório ali em busca de ajuda, porque se sente culpado. E a única forma de lidar com a vida, muitas vezes, é em cima desse conflito, entendeu? A pessoa fica tão presa nisso que ela vai levando isso como um ciclo. E isso dura muito tempo, até que ela procura ajuda e consegue romper aquilo ali. E uma pessoa que ela vive com o peso da culpa, como fazer para se liberar? O que faz? Quais são os caminhos para a gente poder se livrar da culpa? Bom, nos caminhos religiosos, como nós aqui também estamos focando, é a maravilha de ela se livrar dessa culpa. Quando ela chega numa igreja, nós aconselhamos, fazemos vários gabinetes, mas o primeiro passo é quando ela confessa o seu erro, a sua culpa, e também convida o Senhor, ela abre o seu coração para ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, ela vai sentir aquela paz, como de acordo com a Bíblia, o corpo dela agora vai passar a ser templo do Espírito Santo de Deus. Só que vai haver um conflito, como diz lá em Gálatas, né? Entre a nossa velha natureza com a nova. Mas se ela procurar andar em espírito, ela vai vencer as obras da carne e vai passar a produzir os frutos do mesmo. De uma certa maneira, o consultório de Ivan é uma continuidade do confessionário, né? É verdade. É grande verdade. Então, é, você, o poder da confissão, né? O sujeito que procura o consultório, ele está ali porque ele está preso a uma culpa, ele está preso a uma dor, porque ele precisa compartilhar aquilo com alguém. Toda dor compartilhada é uma dor diminuída, né? Quando eu compartilho com alguém a minha dor, eu diminuo a minha dor. Então, a presença, né? Quando você falou, como é que eu lido com isso? É preciso pedir ajuda de alguém. Eu não vou conseguir lidar com isso sozinho. Então, a primeira coisa que eu preciso é exatamente quebrar meu orgulho. E é interessante, porque você tem isso dentro de uma linguagem teológica, né? Quando o Naaman quebra o orgulho, é curado da sua lepra. Então, o primeiro passo é quebrar o orgulho. Em psicanálise, a gente chama de narcisismo. E a proposta da análise é trazer uma ferida narcísica. Ou seja, Freud vai dizer bem claro sobre a alteridade. É preciso entender que sem um outro na minha vida, eu não vou conseguir resolver o meu dilema. Quer esse outro seja um pastor, chamado pelo Freud de curador de almas, quer ele seja um terapeuta. Eu preciso de ajuda de alguém. E é claro que um pastor, um pastor que realmente tem a sua chamada vocacional, ele vai entender quando ele pode lidar com isso, ou quando ele vai precisar também caminhar aquela pessoa para um terapeuta, porque já tem outros desdobramentos ali. Portanto, a gente fala, né, como um primeiro passo para essa questão de vencer essa culpa, essa culpa que incomoda, essa culpa que pesa, é reconhecer. Exatamente. Reconhecer, porque você só pode falar a partir do momento que você reconhece, né? E às vezes até o falar com um especialista para tratar aquilo, você começa nessa fala, você pode reconhecer que aquilo efetivamente está te travando, que aquilo é um peso, né? E como a gente diz, Jesus como sendo também um psicólogo, né? Ele nos diz, ora, a oração. Então, ele conhece o nosso coração, mas ele diz, fala para mim, conta, verbaliza, né? E na oração, que é a nossa forma de conexão com Deus, a gente vai falar. E na hora que a gente vai falar, ele pede e ele orienta que falemos, porque isso é a forma de começar a liberar, né? Começar a colocar para fora. Muita gente reclama que diz, vou pagar um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, para ficar me ouvindo, as coisas que eu já sei, tem que fazer isso, porque muitas vezes essa pessoa não consegue botar para fora. Ele nem sabe. E esse especialista vai ajudá-lo exatamente a poder colocar para fora. E aí, na medida que você verbaliza, que você confessa, qual é o próximo passo que a gente tem que fazer? A gente sempre fala aí, né? Na questão do perdão. O perdão, onde é que ele entra nessa história? O Cazuza, ele fala uma coisa muito interessante, né? Eu vou pagar minha conta do analista para nunca mais saber quem sou eu. Então, a análise é isso, é a descoberta, saber quem eu sou. A Layara falou sobre questões de crenças. Você não desfaz uma crença sem criar outras. Então, se você, muitas vezes, Celeste, você foi criado dentro de um lar, onde você ouviu seu pai e sua mãe dizer, isso não é para você. Ah, quando eu crescer, eu vou ser advogado. Não, mas isso não é para você. Teu pai é faxineiro, tua mãe é isso, tua mãe é aquilo. Então, a gente acaba acreditando nisso. Isso é crença, isso é crer. Você acredita que isso não é para você. Então, essas coisas precisam ser quebradas dentro de nós. Como é que isso é quebrado? Quando eu começo a acreditar que posso. Quando eu começo a criar outras crenças dentro de mim. E é interessante que você tenha uma pessoa que chega até Jesus e fala, Mestre, eu quero ser ouvida. E Jesus não quer ouvir ninguém. Ele já estava cansado. Já estava vindo de um embate. Os discípulos chegaram e falaram, escuta essa mulher. Ele falou, não vou parar de atender os filhos para atender os cachorrinhos. Ele falou, mas até os cachorros comem das migalhas que caem na visão do seu dono. O discurso fez Jesus parar. Então, a fala, ela tem poder. Lacan disse que tudo começa na fala, inclusive a cura. Então, a fala tem poder. Se está passando por um problema, dificuldade, está sentindo dores, se quando vai dormir o sono não vem, procure alguém para você conversar. Agora, procure um especialista, porque uma fala solta é um problema a mais. A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente fala. Davi teve sucesso, não foi porque ele falou com qualquer um. É que quem o procurou tinha, na sua fala, a proposta de uma cura. Quem procurou ele foi Natan. O profeta. O profeta. E Salomão já diz lá no capítulo 18, provérbio, né? A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama, comerá do seu fruto. É isso aí, é isso aí. Busque ajuda, mas ajuda especializada. Então, você fala, você confessa, você... Isso é um caminho de cura. E muitas vezes, né? Aquilo que você acha que você fez, mas não devia fazer. Ou que o outro fez e que você guarda a mágoa. Se aquilo ficar dentro de você, te gerando também um sentimento negativo, você tem que jogar fora, você tem que esquecer, você tem que perdoar. Porque o perdão, ele é... O perdão é uma coisa espetacular. A gente falou de Jesus, de Davi, me faz voltar agora lá em Judá. Que cometeu, talvez carregava um sentimento de culpa, mas também por zelo, cada dos seus filhos, que perdeu o primeiro. Conta a má, perdeu o segundo. Caramba, se eu der o meu único filho agora pra ela, e aí se ocultou, talvez carregando aquele sentimento de culpa, mas se esqueceu, passou o seu tempo, depois ela veio e se vestiu de prostituta, ao qual ele cometeu o ato com ela, e dali veio, quando quiseram matá-la, e ela falou, não, quem? O pai da criança é o proprietário dessas coisas que aqui estão comigo. E que, meu Deus, essa mulher é mais justa do que eu. Eu achei linda ali, que ele reconhece. Gerou culpa e arrependimento. Ele se arrependeu e dizia que dali em diante ele nunca mais a tocou. E a coisa mais interessante é que desse relacionamento vem o Senhor Jesus Cristo. Eu acho isso lindo. É fantástico, é fantástico mesmo. E é isso aí. A gente tem que deixar toda a culpa. Joga lá, joga no Senhor, né? Trata com Ele. E Ele vai, com certeza, carregar toda essa culpa. Procura um suporte, um psicólogo, um psicanalista. Eles serão capazes de ajudar você, dependendo do estágio que você vai estar, e livrar de toda a culpa. Porque culpa, ela é boa quando nos impulsiona. Afinal, a gente está falando do peso, né? A gente está falando de peso. E peso não é legal, né? De peso, peso não é bom. É isso aí. Peso tira, inclusive, gordura. Tira um monte de coisa, né? E peso tira a felicidade de vida também. É, o cego só voltou a enxergar quando se livrou da capa, né? É isso aí. Do peso. É isso aí. Vamos para o intervalo, gente. Precisa ir para o intervalo, a gente volta para os nossos comentários finais. É isso aí, gente. Hoje aqui, né? A gente refletindo sobre o peso da culpa, no sentido de que você possa até prestar atenção no que está acontecendo com você. De repente, você está aí travado na vida, você está com o coração apertado, você está até deprimido e ainda nem percebeu, que é porque você está com algum processo de culpa ali, lhe aprisionando. Então, segue o conselho dos nossos especialistas. Encara esse problema, busca a raiz dele e se liberta. E o Senhor Jesus, ele é mestre em nos ajudar a liberar perdão e ficar livre de toda e qualquer culpa. Nesse bloco final do programa, eu não posso perder a oportunidade de apresentar para vocês, olha só. Queria apresentar aqui para vocês o livro do nosso querido Jairo Carioca, sendo lançado aqui, aqui nessa câmera, né? Jairo Carioca, sendo lançado agora aqui. Qual é a editora, Jairo? Autografia. Editora Autografia. Muito bom. Então, Crônicas de um Divã Feminino, ele está a partir de quando que está aí nas bancas? Está a R$ 35,00. R$ 35,00, vai em todas as livrarias, onde é que... Em todas as livrarias e no próprio site da Livraria Autografia, né? Autografia. Você está na Autografia, você é vendida em rede nacional. Isso aí. Estamos fazendo lançamento dia 8 de novembro na Casa da Cultura de Novo Iguaçu. Casa da Cultura de Novo Iguaçu, que coisa boa. Parabéns, Jairo. Pinta na Livraria Cultura, na Cinelândia. É isso aí. Parabéns, parabéns pela... Muito obrigado. Sei que isso é a realização de um sonho seu. Ah, sim, sim. E é muito bom poder participar com você aí dessa jornada. E a Celeste foi uma das pessoas que me ajudaram a ser candidata, tá? Apenas incentivadora, porque você escreve muito bem e realmente merece. Eu estou falando sobre os desafios de ser mulher, né? Na atualidade, o Divã é Feminino, exatamente sobre isso, né? Coisas que nasceram aqui na nossa proposta de debate aqui do cabeça para cima, né? Muito importante, Jairo, num tempo e num momento em que o Brasil, ele cai no ranking mundial... Muito triste isso, Celeste. O Brasil cai no ranking mundial... De igualdade. De valorização da mulher, né? Exatamente. De igualdade, né? Entre um tempo em que tanto se busca, né? Tanto se fala de igualdade, o Brasil está despencando em mais esse índice. Então, bacana a gente poder trazer um livro dessa ordem nesse tempo. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês aqui no programa de hoje. Pastor, eu queria começar com o senhor, com a sua mensagem despedida para o nosso telespectador. Olha, o que eu quero dizer, nossos telespectadores, que o melhor caminho da cura para a culpa é o senhor Jesus Cristo. Amém. Por isso que a Bíblia nos diz, entrega teu caminho ao senhor, confia nele que o mais ele fará. Amém, é isso aí. E a gente ter essa confiança no senhor realmente dá força e nos alavanca, de verdade, né? Verdade. De verdade, de verdade. Jairo. Quero pegar o gancho do pastor Davi, né? A culpa, ela só acaba quando começa o amor. Todas as pessoas que chegaram até Cristo, encontraram em Cristo uma saída porque foram abraçadas, porque foram amadas. Então, se você está passando por esse processo agora de culpa, né? Comece agora o processo de buscar o perdão, de buscar o amor. É o único caminho para diluir o peso da culpa. É começando a se amar. É isso aí, querida. Primeiro, eu desejo que você se perdoe, porque eu acho que o primeiro passo para você conseguir se libertar é se perdoando, entendendo que errar é humano, né? E como todo mundo está falando aqui, Jesus está aí o tempo todo, né? Então, voltar-se para isso também é muito bom. Então, se perdoe, se ame, porque um dos primeiros passos também é esse, é se amar. Se eu não consigo me amar, se eu não consigo me reconhecer como merecedora, como uma pessoa passível de erro, eu não consigo utilizar aquilo para melhorar. As situações precisam melhorar. Então, se perdoe, é o que eu desejo para quem se sente culpado. E a Bíblia, mais uma vez, nos dá também a base do que você está colocando, né? Porque ela nos ensina, ama o próximo como a ti mesmo. Ou seja, se ame primeiro para você poder amar o próximo, né? Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Obrigada a você também. E a gente termina o programa com a Ana Vilotti cantando para a gente. Paz. Paz. Nos braços de um pai, eu posso me lançar, me entregar sem me reservar. A ele conto os meus segredos, e todos os meus medos vão embora, pra nunca mais voltar. E salva no meu ser, brilho pra viver a tua vida em mim. Me chama pelo nome, me diz que já chegou, pra transformar meu pranto em alegria infinita. Eu digo sim. Eu digo sim ao teu amor, eu digo sim ao teu chamado e vou correndo ao teu encontro. Eu digo sim ao teu encontro. A ele conto os meus segredos, e todos os meus medos vão embora, pra nunca mais voltar. Restaura o meu ser, brilho pra viver a tua vida em mim. Me chama pelo nome, me diz que já chegou, pra transformar meu pranto em alegria infinita.